Fala bonecos e bonecaaaaaaas Esqueci meu nome? Verdade, agora esqueci meu nome Deixa eu ver aqui galera Estou fazendo pra vocês mais Mano que eu vou fechar pouca gente Como vocês estão vendo Estou aqui uma mina Abandonada Não tem merda nenhuma aqui Vai Vai dar merda Não tem merda nenhuma Churro Pra cá Galera Nada de diamante Não é eu que Põe essas tochas aqui Galera Onde eu acho uma mina abandonada Estou cheia Estou cheia de coisa só que não tem nada Galera Deixa eu tentar Voltar lá pra cima Peraí Deixa eu ir no criativo aqui Peraí no criativo Porque eu posso voar né Peraí 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 Não! 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 É o que? É o que? Não! 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 Só uma exploradinha aqui! Não! Não! Eu sou tudo mais exploradinha aqui! Mas eu vou pro sobre ele! Eu vou pro sobre ele! Eu vou pro sobre ele! Galera! Eu já tinha um spawn! Agora eu achei outro! Eu só tenho ferro! Galera! Eu só tô tendo ferro agora! Por eles vocês vão sangrar até morrer! É os teus e chicanal! Esses hebreus são mesmo uns imbecis! Esse idiota acho que vai muito longe amarrado desse jeito! Não, não, não! Eu tô aqui descontando esse outro infeliz! Se eu mesmo vou caçar esse... Hebreus pro chão! Vamos! Vamos! Tchau! 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 Eu não vou atar-o! Para! Vai para o mar! O top! Se inscreva no canal. 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 E...